Fala, Daniel. E aí, cara, como é que vai? Tudo bem? Pô, tudo bem. Tudo bem e você? Tudo jóia, Daniel. Hoje essa manhã já já demos uma corridinha, já pra fazer aquele recuperativo após essa maratona que eu acabei de vir. Tô muito feliz de estar aqui no Brasil de volta, né? Acho que depois dessa temporada que eu fiz de competições, uma em cima da outra, viajando bastante. Então eu tô muito feliz, tô bem motivado também. Legal, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu conheço a Grazi, lá do Pulido Pinheiros, antes de vocês se namorarem. E depois que vocês começaram a namorar, eu falei com ela agora no meio do ano. E ela disse, ó, Michel, acho que só vai dar pra gravar comigo e com o Daniel em janeiro. Eu falei, tá bom, vamos esperar. E de repente, eis que surge o Flávio e nos conecta exatamente nesse teu período aí de volta ao Brasil pós-Nova York. Antes de partir de novo. Você vai voltar agora pro Quênia ou pra onde você vai? Pra Paraguaçu? Eu vou... Pra Termas da Araras, né? Como é que é o nome lá? É o Termas. É o Boneário? É o Termas, tem o Boneário. É a Água dos Araras, tem o Termas. Ó, aquela Água dos Araras é boa, quentinha. Não, foi lá que você aprendeu a nadar? Não, não, não. Eu aprendi a nadar no Boneário mesmo. E pra brincar ainda, eu aprendi da pior forma ainda. Porque eu gosto muito de pescar, né? Eu tava em cima da ponte, aí um... Acho que o cara veio brincar comigo lá e eu tava bem na beirada. Ele passou e chutou, eu caí dentro do rio. Depois eu... Mas eu lembrei que eu sabia mergulhar e fui pra beirada. Ô, Daniel, eu não conheço o Paraguaçu Paulista, lá no leste, né? De São Paulo, do estado de São Paulo. E eu fiz uma pesquisa aqui, por isso que eu sei do resort lá, Água das Araras e do Balneário, né? Mas são só 45 mil pessoas, segundo aqui o site da Prefeitura. É uma cidade gostosa, cara? Você tem saudades de lá? Você vai pra lá visitar a dona Valdirene com alguma frequência? Seus irmãos? Sim, sim, mesmo amanhã. Amanhã, depois que eu fizer o longão com o pessoal ali na... O longão da Adidas, na USP. Não, não, na USP, a gente tá decidindo. Eu acho que vai ser na Marginal. Eu vou fazer o longão. Fazer o longão, depois eu vou lá visitar o pessoal lá no... Visitar a minha família lá no interior. Que é lá em Paraguaçu Paulista. A minha mãe, ela tá trabalhando em Fernão, né? Que é uma cidadinha bem menor ainda. Que até é engraçado. Tem uma frase, assim, de entrada na cidade que chama... É pequena, mas atrevida, né? Esse é o teu lema? Esse é o teu lema, é isso? Não, e o engraçado é que quando eu vou pra lá visitar a minha mãe, porque minha mãe trabalha naquela região ali, que fica bem próximo de Bauru, aonde que eu também fiz parte lá também da BDA Bauru, que ela queria ficar bem próximo pra acompanhar meu desenvolvimento, ficar bem próximo dos meus treinamentos. Aí eu sempre passava ali naquela placa ali, e eu falei, ô, essa cidade combina muito comigo, né? Porque eu tenho 1,66, né? É bacana, cara. Mas eu quero... Fala. Lá pra minha cidade, visitar o atletismo. É bem bacana, né? Quando você retorna de onde que você saiu, aí você vê por onde você passou, pra onde que você tá hoje. Então, eu... Eu, pra mim, eu me sinto quando eu chego lá em Paraguaçu. Parece que eu tô voltando pra casa, de volta. E... Você é a maior celebridade da cidade hoje? Sim, sim. Lá, praticamente, tudo que fizer, eu vou ser o primeiro. Ah, o primeiro... O primeiro em Paul Olimpíada, o primeiro recordista, o primeiro... Mas lá também tem atletas muito bons também, que já foram campeões, medalhistas pan-americanos. Por exemplo... Ah, que legal. O Jean do Saldo Triplo, que tem o... Que ele é muito bom, ele treina com o pessoal lá do projeto da Malhen. Então... Minha cidade é bem bacana. Tem... Ali no interior ali é... Sempre teve diversos projetos ali de... De esporte, até a cidade de Cândido Mota também, que é a cidade da Grazi. A nossa equipe lá, nós dois lá, era... Quando chegava nas corridinhas de rua ali, que onde tinha no interior ali... Era a briga sempre entre Cândido Mota e Paraguaçu Paulista. E ali para aqueles... Cândido Mota sempre teve diversos atletas com bastante potencial na... Ao decorrer do tempo. Por exemplo, hoje no Esporte Clube Pinheiros tem diversos, diversos atletas de Cândido Mota, mulheres muito boas também, de 800 a 1.500... Ah, que legal. Assim como a Grazi. Cândido Mota é uma cidade que eu já ouvi falar, Paraguaçu Paulista, eu não me recordo se eu já sabia que existia essa cidade. Mas Cândido Mota é uma cidade mesmo que está aqui no meu radar. Deve ser por isso, então, que eu já devo ter ouvido... Enfim, essa história das atletas. É, porque Cândido Mota, Cândido Mota... Sempre ali no interior tem aquelas frases muito engraçadas da cidade, né? Por exemplo, a minha cidade é a estância turística de Paraguaçu Paulista. Agora, da cidade da Grazi, é gigante vermelho. Por que o vermelho? É gigante vermelho porque lá a terra é de outra cor. Ah, tá. Legal, eu não sabia, cara, dessa história aí de Cândido Mota. Tem a terra roxa, né? É, tem a terra roxa. E aquela terra lá, eu não sei como, né? Às vezes você vai treinar lá no canavial, porque eu gosto muito de treinar no canavial. Mas imagina você estar correndo ali, aquela terra bem vermelhinha, não sai, cara. Você tem que dar aquela esfregada bem forte... Exato. Para retirar. E é muito forte ali de plantação também, que tem a... Ali tem aquela empresa também que chama Conte, né? E diversas fábricas de cerveja lá, que é a Malte. Então... E ali tem muita transição na plantação de trigo e milho, né? Uhum. Que legal, cara. E foi nessa roça que você trabalhou? Não, não, nessa não. Eu trabalhava mais na região, próximo da minha cidade. Às vezes entre Paraguaçu e Marília, que é onde tem mais plantação de mandioca. Ali é mais a terra um pouco mais fértil, né? É onde tem também, bem próximo ali, Oscar Bressane, que é a terra da melancia. Lá tem um campeonato de melancia. Do quê? De tamanho ou de quem come a melancia? Não, de tudo. Ali, a melancia é tão doce. Se você tiver um dia, uma oportunidade, ou pra quem estiver ouvindo nosso podcast aí, e for do interior aí, ó, passar ali, ver uma cidadinha ali, ó. Tô passando por Oscar Bressane, não esquece de comprar uma melancia ali, porque é uma das... Cara, é uma das melancias mais incríveis que eu já comi, cara. Caraca, é melancia sem caroço, Daniel? Tem de diversos tipos, mas ela é muito saborosa, ela é bem vermelha e ela é doce. Que legal, cara. Olha lá, podcast também é cultura, né, Daniel? É, cultura. Porque eu nunca tinha ouvido falar que tinha uma cidade aqui, no interior de São Paulo, que era a capital da melancia. É, a terra da melancia. E lá eles estavam tendo a briga ainda, quem ficava com a tradição da melancia. Porque, imagina, o Oscar Bressane, até a plantação de melancia fica com divisa com marilha. Ei, caramba. E aí? Deu briga. Deu briga. Mas o interior é bacana também. Eu gosto muito de São Paulo, mas de vez em quando eu passo nas cidades, vou conhecendo as histórias das cidades. Conheci também Ibitinga, a capital do bordado, a Jaú, a capital do sapato, do calçado feminino, né? Que bacana, cara. Que legal. Daniel, você falou aí das tuas raízes, né? Do interior e tal. Você mantém um contato frequente com a tua mãe? Não, talvez, fisicamente, mas de falar com ela com alguma frequência, pra você também estar sempre conectado com a tua família, né? Afinal de contas, pela minha pesquisa aqui, você foi criado praticamente só por ela, né? Sim, sim. Eu, minha mãe e meus quatro irmãos, eu sempre estou falando com ela, às vezes tenho sempre uma dúvida, alguma coisa que está acontecendo. Eu falei, mãe, está acontecendo isso, o que você acha? E aí sempre tem aquele amor de mãe, né? que ela aconselha, guia pelo caminho certo, por mais é tão gostoso ouvir bastante a mãe, cara. Eu gosto de ouvir minha mãe, ouvir os seus conselhos, porque assim a gente amadurece bastante, né? Mas eu tenho, eu tenho sempre, sempre, eu procuro falar com a minha mãe. Às vezes a gente liga duas horas falando, treinando uma hora, e ainda mais que agora meu irmão está morando comigo lá no Quênia também, está treinando lá. E a gente procura sempre a gente se falar com ela, né? Porque não sei se você já aconteceu isso com você, quando você mora com a mãe, a mãe quando ela vai preparar a comida, e quando você tem bastante irmão, ela sempre lembra de cada um filho, então ela sempre prepara na mesma quantidade. De cada um, então, sempre, e ela fala, cara, sempre sobra comida, não sei o que acontece. Daniel, que irmão teu que está treinando com você lá, e para que tipo de prova? O meu irmão que está lá, ele fazia parte da categoria de base, a gente já treinou junto em Campinas, a gente já treinou junto também em Bauru, ele já foi medalhista sul-americano no obstáculo, quando era mais jovem, brasileira também, mas depois passou, com o decorrer do tempo, ele também parou de correr, quando veio próximo ali da pandemia, aí a gente, da nossa família, se uniu, aí a gente começou a trabalhar na roça, nessa época, mas ele ficou um bom tempo, foi na hora que eu comecei a me destacar nas maratonas pelo mundo, aí foi aí que eu falei com ele, eu falei, dei aquele toque para ele, falei, cara, o que você acha de você retornar de volta? Aqui é o país do atletismo, expliquei para ele sobre o Kenyan, falei para ele que fica exposto de muitos recordistas mundiais, a competitividade aqui é muito grande, e aí, ainda mais da genética também que ele tem, é muito incrível, o pessoal fala, o pessoal fala que ele é muito melhor do que eu, ainda lá no Kenyan, Ele é o quê? Ele é mais alto? O que ele tem? Tem a perna mais longa? Ele, quando ele tinha, quando a gente tinha seis anos, acho que, ele tinha seis anos, eu sou mais dois anos mais velho do que ele, ele, ele já estava muito mais alto do que eu, e nisso eu nunca, nunca mais cheguei nele, permaneci ali em 65 e não passei disso, agora ele tem 87, ele é bem magro, é bem forte, tem um biotipo, tem as mesmas qualidades de corrida também, é um corredor agressivo, então, ele tem bastante potencial também, quando ele está lá no Kenyan, ele apresentou bastante isso, até nos seus treinamentos também, acho que a disciplina também, ele aproveitou também para fazer uma preparação mental depois que ele retornou, e agora... E ele está treinando o que, para maratona, para meio fundo, para o que? Não, agora vai ser segredo, a gente vai ter uma surpresa aí, no próximo ano aí. Ah, tá bom, legal, tá bom, não, isso aí, que bom, qual é o nome dele? Ele chama Leonardo, aí o sobrenome é Ferreira do Nascimento. Claro, exatamente, ô Daniel, que bacana, cara, e legal para você também, eu já quero até abordar esse assunto do Kenyan, já que você tocou aí nele agora, é legal para você estar próximo de um irmão, a Grazi, ela está morando lá com você, ou ela fica mais aqui, fica indo e vindo, como é que está essa história aí da Grazi também, que é sua noiva? Não, a Grazi, depois que a gente ficou noiva, ela está morando comigo lá no Kenyan, e o legal, né, ter a Grazi também como uma noiva, cara, é muito incrível, porque ainda mais por ela ser atleta, me apoia, sempre está me acompanhando ali, e eu também acompanhando ela, ainda mais por, por mais que eu cheguei lá no Kenyan, tem bastante experiência um pouco, com o treinamento lá no Kenyan, eu acho que fui um dos primeiros que foram para lá, e aí ela está comigo lá, está treinando, está morando lá, o meu irmão também está morando lá também agora, e a gente agora está, é bom ter o irmão junto também, um pouco ali da família, a gente, nós três ali juntos, nós três juntos ali, um ajudando o outro, quando a gente sai para treinar, o legal que tem, fica bem bacana ter mais gente para conversar, porque você está em dois, já é bom, mas três é demais ainda, até que é, até que é muito legal, a gente para lá para estudar um pouco no inglês, mas ainda a gente acha que tem que estudar muito mais ainda. Você não fala Swahili? Não, o Swahili eu já estou aprendendo bastante lá já, eu já estou como se fosse o básico lá, o básico e o intermediário. Que legal. Daniel, quando você emparelhou com o Kipchoge ali na maratona das Olimpíadas de Tóquio, você falou com ele em Swahili ou em inglês? Algumas partes eu falei em Swahili. Que legal, cara. Mas naquele momento ali foi em inglês mesmo, que ele estava me instruindo ali sobre a... porque eu estava fazendo a minha... eu estava fazendo a minha tática, mas ele me explicou sobre a linha lá, aquela linha azul, ela tem um nome que eu não me lembro aqui agora, mas é um nome bem famoso. Entendi. É, esse daí mesmo, é Blue Line. Isso, Blue Line, exato, e a linha azul. Daniel, agora voltando ao assunto do Quênia, você está com a Grazi lá e com o Leonardo, te dá uma sensação mais familiar, como você acabou de relatar. O que eu ouvi de algumas pessoas que conhecem o Quênia, um deles, o Danilo Balou, inclusive já teve convidado aqui no Endorfina, já faz alguns anos, que já foi algumas vezes para o Quênia, é que a vida lá é uma vida muito... aonde vocês treinam na altitude, é uma vida muito espartana, uma vida muito simples, o corredor, por mais que ele seja bom, celebridade tenha vencido maratonas, eles mantêm essa cultura, essa tradição de viver uma vida que eu acho, queria ouvir aqui de você, que é comparável à nossa vida no interior, a vida de pessoas que estão no Nordeste, ou no interior de São Paulo, no interior de Minas, no interior da Bahia, uma vida mais humilde, mais simples em todos os sentidos. E talvez tenha sido isso ao longo dos milênios, que tenha forjado os quenianos atletas tão bons, claro, somado a outras características, mas, enfim, cara, você se adaptou bem a essa vida mais simples, sendo que você também veio de uma vida numa cidadezinha de 45 mil habitantes, você também trabalhou na roça, eu queria que você, enfim, falasse sobre isso, se tem paralelos, porque, para mim, é uma contradição, porque você agora está ficando famoso, você já está ganhando uma grana, você hoje é o nosso melhor maratonista, o melhor maratonista da América do Sul, mas, principalmente, não só pelo tempo, você está ficando famoso, né? Também por conta do que aconteceu em Tóquio, não somente aquele toque de mão com o Kipcho, mas também o fato de você ter passado mal, agora você passou mal na maratona de Nova York, mas, ao mesmo tempo, você foi o cara que estava liderando, né? Você não passou mal lá no segundo pelotão, quer dizer, você é um cara que está ficando cada vez mais notório, e eu acho que, nos últimos dois anos, você tem ganhado uma grana que talvez você nunca ganhou. E é exatamente isso o meu contraponto. Falei, bom, agora que você está numa situação financeira a melhor, talvez, da sua vida, e você pode confirmar isso, você vai abrir mão das facilidades que um pouquinho de dinheiro pode nos trazer, e você vai morar num lugar completamente rústico e para se dedicar e muito focado nos seus objetivos, o que é muito nobre, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, cara. Existe, sim, para você, algum paralelo entre a vida que você viveu na infância, uma vida humilde lá em Paraguaçu, e a vida que você leva hoje? Você estranhou a vida que você está levando no Quênia? Foi difícil se adaptar? Ainda está sendo difícil? Eu queria que você falasse um pouco disso, por favor. Até, por exemplo, essa parte aí que você tocou é muito bacana, sobre o Quênia, e também sobre o interior, como que fosse muito parecido. Lá o Quênia, cara, é muito... Lá o Quênia, por si próprio, é muito parecido como se fosse aqui o estado de São Paulo, né? São Paulo é a capital, que é como se fosse também Nairobi, e Nairobi não tem os principais atletas. Lá não tem tão atletas muito bons, por ter tanto uma vida mais... mais bem tranquila, como se fosse uma vida aqui em São Paulo, de cidade grande, onde você tem mais acesso à comida, onde você tem acesso aos eletrônicos, a meio de mídia, ou de transporte público, por exemplo. Agora, lá para o Quênia, um pouco mais para o interior do Quênia, né? Você vai pegando ali Capta Gat, Capta Gat, Odorete, e tem, que é onde tem as tribos, um pouco mais para trás, onde tem a parte dos caleidins lá, onde tem os melhores corredores da África. você vê que é a coletividade de vida que faz a... que deixa o atleta mais forte também. Passar, acho que os momentos também de dificuldade deixam o cara... deixa o cara mais forte também. A outra parte que é muito importante tocar, teve diversos atletas que eu vi lá, que são atletas que já têm, por exemplo, três medalhas olímpicas, que já são praticamente milionários, eles costumam continuar treinando lá no campo, lá no treinamento, continuar tendo aquela mesma rotina, a mesma rotina de treinamento, o mesmo... vivendo a mesma rotina e a mesma dificuldade de vida, porque é aquele negócio. O que eu tirei de letra sobre isso daí é se você quer chegar mais longe, acho que não pode não ficar tão confortável também, porque você acaba tendo aquele conforto, você acaba meio que se contentando com aquele conforto, com aquilo, e aí não... não acaba evoluindo. Eu mesmo, quando eu estava lá no Quênia, eu... agora que ficou até mais tranquilo, antes eu tomava banho de balde, cara, era uma coisa muito doida, a gente tinha que esquentar, esquentar a água na fogueira, então é umas coisas assim que quase ninguém sabe, que todos os quenianos passam lá também, que fazem também tem, por exemplo, para fazer a comida, eles fazem a forno, a lenha também, é tudo mais natural. Então, acho que é tudo incluído, acho que é tudo incluído, se você for observar aquela vida tão simples que eles têm, tudo faz sentido, porque eles correm bastante, porque pela comida natural, pela... por exemplo, pela água também, que vem direto da montanha, por exemplo, o treinamento na floresta, às vezes, por exemplo, eu, quando eu estava em alguns campos lá, que é alguns campos bem difíceis, a única coisa que eu queria era um cobertor quente para dormir e estar bem disposto todos os dias para fazer o treinamento, ainda mais que agora vai começar a temporada de frio lá, vai começar a temporada de frio e foi bem nessa época, essa época foi quando, por exemplo, agora eu estou aqui no Brasil, a Grazi está retornando lá para o Quênia, eu falei para ela, se agasalha muito bem, essa foi uma das temporadas, foi quando eu fui para o Quênia, me passa um filme, foi a primeira vez que eu corri dos horas e seis, e lá eu passei muito frio, cara, eu chegava do treinamento, era incrível, você sentar ali com os outros quenianos, a gente tomar aquele queniatí lá, o famoso, que é como se fosse um chá preto, a gente conversando entre a fogueira ali, você vê, caras bem assim, bem de vida, mas continuando, seguindo a rotina e falar, se eu não tiver essa vida difícil aqui, eu não posso chegar em algum lugar nenhum, até o Said, aquele Said do 3 mil metros com obstáculo, acho que foi uma, que eu vi uma matéria que uma mulher foi gravar dele, ele no seu condomínio, no seu condomínio lá de luxo, lá em Odorete, e aí, depois ele passou uma semana que regravaram lá tudo, foram gravar ele lá no campo, ele numa casinha simples, um fogãozinho, a lenha, a comida ali, tudo no armário, tudo certinho, uma geladeirinha pequena, e ele falou, cara, por que você não pode, fica lá na sua casa, fica lá, fica no conforto, ele falou, não, se eu quero ir mais longe, eu preciso disso daqui, isso daqui que vai me, vai me levar mais longe, é na dificuldade que você, que você busca, a querer mais, a motivação surge, surge nesse, nesse momento, é quando, você passa por, por certas dificuldades na vida, que te deixa mais forte, né, igual, por exemplo, até a partir, citando do, do Eliud, ele, por mais que ele, que ele ganhou diversas maratonas, ele continua ainda treinando no campo, no grupo, continua a mesma rotina, ele tem a mesma rotina, cara, há 25 anos, é uma coisa que eu quero, é uma coisa que eu quero construir lá no Ken, imagina, é, tá treinando lá, fazendo os treinamentos com, com os Kenianos, imagina daqui, daqui uns dois anos, daqui uns, uns dois, três anos, que eu vou estar um pouco mais velho, vou estar com mais lastro, pra mim, vai ser bom, imagina, acabar, o pessoal fala que eu vou acabar me tornando Keniano, mas eu, até, maluco, o pessoal lá fala, não, não, você é brasileiro, você é brasileiro. Agora, de onde que veio a ideia, e, de morar lá, a motivação, tá claro, né, você já falou isso em, em outros podcasts, você quer estar perto, das pessoas que são as melhores referências, em, em, em provas, de longa distância, hoje no mundo, e já faz alguns anos, e provavelmente vão continuar, né, dominando, mas, de onde que veio a ideia, e, e, de novo, você já estava acostumado, pela sua infância, a uma vida mais humilde, isso também ajudou, ou lá foi pior, ou diferente, em algum sentido, que, que demorou pra você se adaptar um pouco, a essa rusticidade? lá foi, foi super tranquilo, eu, eu mesmo, por exemplo, tive uma, uma vida, é, muito simples lá, né, minha, minha mãe, minha mãe nunca deixou faltar nada pra gente, é, sempre estudei, é, gostava, sempre fui amante do esporte, e pra, pela minha cidade ser tão, são, são, tão pequenas, lá não tem tanto estresse, como, como os trânsitos, aqui, que tem em São Paulo, é, lá, é tudo, tudo mais calmo, lá, por exemplo, eu gosto muito de pescar, gosto de estar, meia natureza, quando eu vou pra lá, eu gosto de, de ir no bonearo, gosto de, por exemplo, quando eu tô nas minhas férias, ir treinar no canavial, eu vou contar até uma, cortando até um pouquinho, teve um dia que eu fui treinar no canavial, você já deu de cara com uma onça, já? Com cobra já, mas onça, né, nesse dia, nesse dia eu dei muita sorte, porque eu, ela não tava com filhote, ela não tinha filhote, tipo, ela tava, assim, vamos colocar, tipo, deu uns 200 metros, eu vi ela, eu tenho certeza que ela me viu, porque eu parei, ela ficou parada assim, na minha reta, assim, olhando pra mim, aí, o que que eu pensei, eu vou voltar pra trás, ou eu vou entrar no meio do canavial, porque não tinha árvore, porque se eu for, eu vou voltar em linha reta, é consequente, é, eu pensei assim, eu vou correr pro meio do mato, e aí, quem quer achar, quem achar quem, aí decide, aí na hora que eu, eu ameacei de, de tocar na cana, porque a cana faz um barulho tremendo, quando você, quando você esbarra nele, porque ela, uma próxima da outra, ela acaba, eu corri pra um lado, ela correu pro outro, acho que ela não, e aí você voltou pra casa, ou você continuou o treino? Não, eu continuo o treino, porque eu tava voltando pra lá, eu tinha que passar por, eu tinha que passar por ela, pra mim, chegar em casa, se não tinha, se não tinha, se não tinha que fazer uma volta, se não tinha que fazer uma volta, ia dar uns, acho que uns 5 quilômetros a mais, pra, pra atingir a meta, mas lá é sempre desse jeito, o interior, cara, eu gosto de aproveitar, é, tá com os amigos, por exemplo, soltar a pipa, lá a gente soltava a pipa, tinha um pasto enorme assim, a gente corria, corria, corria atrás de pipa, no meio do pasto, então, eu tive sempre exposto à natureza, enquanto minha mãe trabalhava, tudo, nas minhas férias, cara, eu aproveitava muito pra, pra, pra estar nesses lugares, sabe, é, jogar bola, se divertir, é, eu mesmo, eu tive uma infância que, praticamente, eu pedi pra Deus, então, eu com esses gostos que eu peguei, de pescar, por exemplo, eu pesco lá no Quênia também, então, eu gosto de manter a rotina, e acho que a vivência que eu tive lá, desde o começo, ser amante do esporte, depois que o esporte entrou na minha vida, que criou a disciplina, o comprometimento, o compromisso, a superação, motivação, e também vendo a minha mãe, trabalhar na roça, mesmo sendo mais jovem, é, que foi, que foi a minha, que foi praticamente, tudo, tudo pra mim, né, imagina, por exemplo, a minha mãe nunca desistiu, ela sempre, todos os dias ali, trabalhar na roça, não é fácil, imagina você acordar cedo, é, o legal é que eu posso até falar sobre isso, né, porque, tive uma experiência, tive uma experiência disso por si próprio, não é uma vida fácil, é, você tá exposto a tudo, até, você tinha citado aí sobre cobre, imagina você vai trabalhar na roça, lá, você tá lá, atrás de, do seu sustento, do seu alimento, é, e aí você acaba sendo picado, por exemplo, por um, vamos falar uma espécie de, como uma cascavel, ou uma, por exemplo, uma jararaca, que é muito perigoso também, e aí você acaba perdendo a vida, indo pro trabalho, então, é, é nisso, é nisso que eu, que eu comecei a tirar minhas forças, e também, pelo ter uma, uma vida simples também, com a minha família. Daniel, a, a, a sua mãe, ela, eu vi num post teu no Instagram, sua mãe é jovem, né, ela deve ter tido vocês ainda, muito jovem também. Sim, sim, é muito jovem. Qual a idade da sua mãe hoje? A minha mãe tá, é, a minha mãe tá com 40, tá com 40 anos. Eita, novinha. Não, tá com 40, porque, é, é nova. Ô Daniel, é, como é que foi o seu contato com a corrida, e por que a corrida, e não, sei lá, o futebol, né, que você deve ter jogado quando era garoto e tal, por que que a corrida, e o que que você viu na corrida, que te manteve na corrida, né, desde os, você começou com o que, 13 anos, mais ou menos? Eu comecei com 13 anos, eu, eu jogava futebol, tinha, tinha um projeto na minha cidade lá, na verdade, um cara que, o apelido dele lá era Tonhão, cara, é, eu estudava a semana inteira, quando chegava no final de semana, tinha um campo assim, no meu bairro lá, que fica lá na Barra Funda de Paraguaça Paulista, que, que chama Plymec lá, que é um campo de futebol, o cara reunia, as crianças do bairro inteiro, todas as seis da manhã, começava, que era os, que ele chamava de fraldinha, que era as crianças, que era de, de oito a, a doze anos, e aí depois, tinha, depois das oito, tinha o, os de doze, aos, aos catorze, e assim por diante, cara, a gente, a gente dormia, a gente só, ia para a escola a semana inteira, só, esperando o final de semana chegar, porque, para ter aquele, futebol, para encontrar com, com os amiguinhos, na cidade, hoje mesmo, tem, cara, muito amigo na cidade, hoje, parece que eu conheço, conheço todos os jovens, assim, todos eles, às vezes eu falo com eles também, pelo Instagram, eles veem lá, cara, eles falam, nossa, quem diria que você ia ter, ter virado atleta, você jogava muito bem de volante, jogava muito bem de lateral, mas, muitos treinadores lá, falavam, falavam, por exemplo, uma vez eu fui jogar com esse Tonho, ele falava, cara, você já pensou fazer teste no atletismo, e tinha um professor muito bom lá, que chama Evandro Teixeira, lá do interior, e, só para você saber, ele deu aula, ele deu aula, para o treinador da Grazi, tem, legal, cara, olha isso, o mundo como é pequeno, e, e aí, foi que o Tonho lá, ele pegou e falou, cara, e aí, o que você acha de, de, de fazer teste no atletismo, aí depois eu, ele me, ele, eu comecei a acreditar mais no, no, no futebol, acabei indo para um, para um time do, do Paraguaçuense, lá, que chamava Panforte, e eu continuei treinando lá, ele, e aí, teve um treinador lá, que hoje ele é deputado lá na cidade, ele, ele, que chama, acho que, o nome dele é Derli, ele foi aí que ele, ele sempre ia, é, levar os jogadores para, para jogar em Colorado, ali no Paraná, é, para aquela região, a gente sempre jogava contra a CIS, Marília, a Mac também, tinha, tinha um campeonatinho bem bacana ali, antigamente, que era de jovens, é, parava, todo mundo parava para assistir a, esses, esse, esse futebol, foi aí, por exemplo, na minha cidade, o, o Marcelinho, o Marcelinho Paraíba, ele é da minha cidade, cara, o Eder, tem um Eder também, que eu não lembro, eu não lembro o sobrenome dele, ele jogou no Corinthians também, que foi, acho que em 2012, é, tem um cara da minha cidade também, que joga no Figueirense, surgiu diversos, diversos jogadores, eu, e, aham, e na hora que eu tive esse contato lá, com, com o time lá do, do Paraguaçuense, e tudo, ele, os caras pegaram e falaram, cara, vai para o, o cara fala, tudo, ele viu todo mundo lá, todo mundo cansado, exausto, depois do treino, e eu lá, com o pé assim, parado, eu falei, nossa, é, acabou, é, e eu gostava sempre de treinar também, eu, além de eu treinar com, a parte física, além de eu treinar com, com o pessoal mais jovem, eu ficava, eu ficava para treinar ainda com, com o pessoal mais velho, então eu treinava tipo, uma hora de manhã, uma hora tarde ainda, uma, uma hora de manhã, uma hora de manhã, depois que acabava, com a minha categoria, eu jogava com o pessoal da categoria, um pouco mais velho também, tomava umas pancadinhas, mas não tem problema não, legal, e, e aí foi que o treinador, pegou, me chamou no canto, falou, cara, já pensei para o atletismo, eu vejo, é, o seu físico está muito bom, parece que você consegue correr por muito tempo, eu vejo você, sempre jogando, é, com muita movimentação, porque você não vai para o atletismo, aí foi aí que eu peguei, eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer isso daí, e aí quando você tem o amor pelo, quando você pega o amor, ainda mais nós, que somos brasileiros, que aqui é o país do futebol, você pega o amor, eu não abandonei o futebol ainda, eu ficava jogando ainda de manhã, eu iria, e eu treinava à tarde ainda, eu fazia as duas, fazia as duas coisas, eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo, e aí, mas aí você foi fazer o atletismo, foi treinar atletismo, foi com esse professor Evandro? Mas na verdade, em Paraguaçu, mas na verdade, eu comecei a treinar com a sua esposa, com a esposa dele, que ela tinha um projeto que chamava, é, alunos hoje, atletas amanhã, e aí eu comecei, eu comecei a treinar, trabalhar com ela primeiramente, e ele ficava com as partes dos atletas elite, e foi aí que eu conheci, eu fui lá de manhãzinha, né, porque aí acabei conhecendo ela, eu falei, eu quero praticar atletismo, aí foi aí que ela fez um teste físico, lá comigo, para ver como que, como que estava, falei que eu jogava futebol, tal, e aí eu lembro até hoje, no meu primeiro, no meu primeiro três quilômetros, cara, no meu primeiro três quilômetros que eu corri, eu corri 11 minutos, e, e foi aí que eu pensei assim, cara, eu gostei de correr isso daqui, aí quando você parece que, você foi o mais rápido da turma que estava fazendo teste, ela foi fazer teste comigo, e eu tinha 12 anos, eu tinha tipo, de 12 para 13 anos, e aí eu comecei a pegar gosto, e aí, o incrível é que tipo, o meu vizinho jogava bola comigo, né, aí ele, eu via eles indo para o futebol, e eu falava, ai, caraca, será que eu vou para outro, será que eu vou para outro lugar, eu fico, eu vou para o atletismo, eu vou para outra coisa, eu ficava em dúvida, e aí, eu não acabei, aí eu peguei, eu fui tentar dar uma despertinha, eu peguei e falei assim, ah, sabe o que eu vou fazer? Acho que nenhum dos dois vai ficar sabendo, eu vou treinar, eu vou treinar um atletismo de manhã, e o futebol eu vou fazer à tarde, depois da escola, né, porque eu sei que tem um turma da tarde, e aí eu comecei a fazer os dois ao mesmo tempo, ah, mas chegou uma hora que nada, nada fica para sempre, aí descobriram, porque o nosso time, o nosso time tinha sido campeão, cara, o nosso time ganhou, e saiu lá, saiu lá na frente, lá assim, no jornal, aí o professor, a Regiane levou o jornal lá, eu lembro, acho que eu lembro, eles levaram o jornal lá, e me mostraram lá, falei, que bonito, não, né, aí ele pegou e me falou, não, não tem problema você praticar os dois, é que a gente viu um potencial em você, mas, você tem que fazer a sua escolha, qual esporte que você quer ir, aí foi aí que eu, eu falei, eu posso pensar, e foi aí que deu uma semana, eu acabei me apaixonando pelo atletismo, né, porque foi aí que eu percebi que eu tinha mais potencial, que eu me destacava muito melhor, eu percebia que tinha, por exemplo, no futebol, às vezes tinha algumas brigas, eu falava, cara, é, porque é um jogo coletivo, né, e o atletismo é um esporte individual, eu falei, cara, o que será, porque eu acho que eu vou para o atletismo, porque aí só vai depender de mim mesmo, porque aí, por exemplo, o cara erra lá, e eu tomo bronca, aí o outro fala, então, vou, vou, vou encarar esse desafio, aí foi aí que em três meses, cara, não, óbvio, você vê, foi tão rápido, em três meses, eu já fui para o, já fui para o sul-americano, no atletismo, e meu primeiro título importante, meu primeiro título importante foi num jogo sul-americano, que foi jogos da juventude, foi jogos, jogos da, jogos sul-americano da juventude, que foi Lima, Peru, 2013, e nisso, e nisso foi bem após a, a três, foi, foi três meses de treinamento, e foi, sabe, sabe como que eu me classifiquei para esse campeonato? Foi, foi tão engraçado, que, que eu estava, eu estava treinando para mil metros, que naquela época tinha de, de 13, é de 13 anos a 15 anos, era mil metros, e nessa época eu já estava, eu tinha feito uma marca muito boa, eu tinha corrido pouco tempo, fiz uma marca boa, porque era muito rápido também no, no futebol, eu conseguia dar aqueles piques, eu corri dois minutos, dois minutos e 36, eu tinha, é, nos mil metros, eu tinha, eu tinha a segunda, eu tinha a segunda melhor marca do, não, tinha a primeira melhor marca nessa época do, eu liderava o ranking brasileiro do, do mil metros, caramba, e aí foi um dia que eu fui, eu falei assim, o, 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 o Evandro aí que eu, depois que eu, é, é, aí, eu fui para a Elite, eu acho que isso foi um mês e meio, aí eu comecei a treinar com os adultos, os caras um pouco mais velhos, mas eles não eram tão bons, tinha, tipo, eles tinham, é, por exemplo, é, 15, 10, nos 5 mil, ou por exemplo, nos 10 mil eles tinham 30, 30, 25, ou por exemplo, no, no 3 mil metros raso, o outro tinha 8 e 45, então, era, era muito bom, e tinha muito grupo também, eles treinavam muito em grupo, tinha, aquele grupão, o Evandro sempre auxiliando, né, e aí foi aí que eu comecei a trabalhar com eles, aí teve um dia especial, que, eu estava indo para a competição, para competir o mil metro, a organização daqui, que ainda foi no Ibirapuera ainda, quando, nossa, eu amava competir no Ibirapuera, aí, o Ibirapuera, eu fui competir no Ibirapuera, chegou lá, a organização falou que minha prova era no outro dia, e a gente não tinha tanto recurso para ficar no dia, aí, o treinador ficou um pouco meio chateado, e falou, Daniel, ele não sabia o que falar para mim, ele falou, cara, o que você acha, ainda, eu lembro que tinha 3 mil metros com obstáculo, eu falei, o que é obstáculo, eu não sei, eu não sei pular obstáculo, eu só sei correr, aí, ele pegou, ah, vamos tentar, eu falei, não tem outra prova não, ele falou, só tem com os adultos ali, com os meninos mais velhos do que você, de 15 a 17 anos, que era 3 mil metros, aí, eu peguei, eu falei assim, ah, me coloca nesses 3 quilômetros aí mesmo, é, e aí, como é que foi? Olha para você, eu saí disparada, eu saí disparadão, assim, na frente, achando que era mil metros, aí, o treinador já colocando a mão na cabeça, assim, alguém falou para ele que é 7 voltas e 200 metros, aí, eu já saí disparado e não parei, aí, e eu ficava lá assim, ó, e eu indo, e o treinador cruzando o braço, assim, eu vendo, assim, eu falei, e eu passava, eu olhava para ele, assim, para ver se ele ia falar algum, para dar um suporte, para falar alguma coisa, e eu passando, continuando correndo, e ele olhava no relógio, assim, eu correndo ritmadinho, no mesmo ritmo, mas eu estava me esforçando no limite, e eu, aí, quando chegou na última volta, aí, o pessoal, tudo começou, vai, 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 todo mundo começou a ficar motivado, eu vi que começou a cercar um monte de pessoas, perto lá do treinador, falando para motivar lá, e ele ficou sem palavra, né, aí, na última volta, foi aí que ele falou para mim, assim, desse jeito, ó, se você acelerar aqui, se você acelerar e não deixar cair esse ritmo, você vai para o sul-americano, eu falei, sul-americano? eu falei, opa, aí, foi aí que eu disparei, e era para, era para me ter feito uma marca, era para me ter classificado, e nesse dia, nesse dia dos maiores, a gente não sabia também, olha para você ver, era um, uma seletiva, era uma seletiva, e a gente entrou no 3 mil, aí foi aí que eu consegui, eu consegui, ô Daniel, foi a primeira vez que você veio a São Paulo, ou não? não, foi a segunda vez, foi a segunda vez que eu vim para São Paulo, eu vim a, quando eu corri o mil metro, quando eu consegui a marca, que eu fiquei primeiro do ranking, e depois a outra, a outra foi a, a do 3 mil, né, que eu consegui a, a marca de, foi nove minutos e sete, foi o meu primeiro, é 3 mil, mas não tem obstáculo, não tem obstáculo, que é 3 mil metros rasos, que era, rasos, e foi aí que eu, foi aí que eu peguei a, peguei o gosto, peguei o gosto ali para, para, para a corrida, eu fui para o Sul-Americano, chegou no Sul-Americano, eu estava mais, ainda eu corri de tênis ainda, não tinha aquelas sapatilhas, que tem, que tem uns cravos na, na, na ponta, eu, depois quando eu fui para o Sul-Americano, chegou no Sul-Americano, eu estava com, eu estava lá, eu pequenininho assim, com 13 anos, eu falei, eu estou bem treinado, eu estou bem treinado, ainda foi, aí eu já estava há 6 meses já, eu ganhei, cara, eu ganhei a prova de ponta a ponta, lá no Sul-Americano também, fiz a mesma tática. Caramba, cara, que história, isso, eu nunca tinha ouvido você falar, Daniel, cara, que legal, que começo, hein, cara, e óbvio, eu fico imaginando você com 13 anos, molequinho, do interior, viaja para a cidade grande, depois viaja de avião, vai para um outro país, começa a ganhar, isso, claro, que vai te alimentando esse fogo, esse desejo. A tua mãe te incentivou a largar o futebol e ir para a corrida? Ou com quem que você conversou? Você não conversou com ninguém, conversou com o irmão? Não, eu conversei. E decidiu sozinho? Eu conversei com a minha mãe, eu falei para ela que eu iria para o atletismo, ela falou, meu filho, o que você escolher? Faça com amor, faça com garra, e sempre acredita, não desiste nunca, ela falou assim, não desiste nunca que uma hora, tudo aquilo que você passou, vai ser aquele momento seu brilhante, então, é tudo passo a passo, é igual para você ver, eu trabalho já faz anos, agora, no começo foi difícil, mas agora parece que eu já estou acostumado, parece que meu músculo já ficou, está formado já praticamente com o movimento da roça, que eu já, aquilo ali para mim já virou natural, é como se, é como se, é como se uma coisa muito, muito normal, como, é igual, por exemplo, você ver um jogador de futebol chutando uma bola, é igual aqueles, o Ronaldinho acertando travessão, e aquilo ali já é normal, de tanto treinamento que ele tem feito, então, quando eu decidi falar com a minha mãe, minha mãe me apoiou, mas, o mais incrível que minha mãe me apoiou, que eu gostei, cara, porque, eu tinha recebido uma oportunidade, para vir para Campinas, que foi naquela época, para, aí eu estaria em um grupo, com os profissionais ali, teve, na época, teve, um recorde, de mais atletas olímpicos, em um só clube, que era o Orquim Cunimed, foi aí que eu, imagina, com 13 anos, você indo para, morar, a 500, acho que 400 quilômetros, da família, estar em um alojamento, então, e os estudos? A gente, eu continuei estudando normal, lá no, quando eu fui para lá, levei todas as minhas transferências, o legal, que a minha mãe, minha mãe me apoiou, no começo, ela não quis, e aí, meu, meu, é, é claro, não queria que você saísse de casa, né, achou que você era muito novo, aí foi aí que o meu padrasto, que ele é do norte, né, que ele teve que encarar a vida, sabe, desde jovem, ele veio para São Paulo trabalhar, foi assim, depois eles acabaram conhecendo minha mãe, quando não trabalhou na roça, ele foi, ele explicou, né, como que a vida não é difícil, mas, quando você é determinado, tem, tem muito foco, e vê que também tem potencial, você tem que buscar o melhor, foi aí que ele convenceu minha mãe, e eu acabei indo, né, e olha, e olha para você ver, depois que eu virei o outro ano, cara, eu quebrei muito o recorde, eu quebrei o recorde do 3 mil, de tudo, de tudo, mas, foi o ano que você, foi o ano que você bateu todos os recordes, é, da infantis, infantis ou juvenis? Infantis, e eu era o primeiro ano de, tinha 14 anos, e eu estava ganhando dos, estava ganhando dos 23, cara, porque aí eu tive uma, não, porque aí eu tive um preparo muito melhor, estava com uma equipe que tinha, tinha tudo incluso, nutricionista, é, imagina você estar treinando ali com, com os caras ali, por exemplo, treinava lá com, via o Frank Caldeira, direto na pista, imagina, solunera, para mim era incrível, cara. Agora, quando é que você conheceu, essas pessoas que, que foram seus ídolos, e que você acabou, enfim, se aproximando através do atletismo, como é que você começou a entrar nesse mundo, do atletismo? É, quando eu comecei a entrar no mundo, o mundo mesmo do atletismo, é, eles mesmos acabaram, é, sabendo assim, sobre mim, porque eu estava me destacando muito naquela época, e a gente treinava totalmente diferente, né, eles, eles acordam, eles treinavam muito mais cedo do que a gente, a gente quase nem se via, e às vezes a gente olhava para eles, e eles retornando embora. Mas depois, quando eu tive contato com muito eles, assim, foi na, foi de 16 a 17 anos, foi aí que eu já estava um pouco, já estava no juvenil, já estava um pouco mais maduro, estava treinando ali, foi aí que eu, que eu acabei competindo naquele troféu Brasil mágico lá, que eu acabei, é, treinando na, na Colômbia, sempre, sempre iria treinar na Colômbia, eles também treinavam lá em, na cidade de Paipa, é, e nessa época eu tinha uma namorada também colombiana, e eu sempre iria para lá também treinar, aproveitava que o, o, o altitude sempre, ajudava os atletas, né, na parte da, de oxigenação, né, aumenta também a hemoglobina, e eu sempre viajava para lá, e descia para competir as, as corridas, né, e fazia bem feito, por exemplo, sempre me preparei bastante, mas para encontrar com eles, foi da, da, da pior forma possível, eu acabei entrando num troféu Brasil, com, com 17 anos, eu estou lá correndo no meio deles lá, e aí foi nesse dia, nesse dia eu estava ali só, na minha tática, eu só vindo de trás, eu acabei vencendo a prova, cara, foi, eu nem, nem eu mesmo acreditei, porque eu estava muito longe, eu estava tipo uns 80 metros, eu estava uns 80 metros atrás, e aí eu fui fazendo como, como aquele joguinho da, aquele joguinho das antigas, ou igual o Pac-Man, um quebrava e o passava, um quebrava e o passava, mas foi, mas, é, cara, essa história, essa história não ficou bem, Mas aí que eu, depois que eu ganhei esse, esse troféu Brasil, que eu acabei ficando conhecido lá, ainda por ser o, até hoje, eu sou o mais jovem a ganhar um troféu Brasil, Cara, que bacana essa, essa história, Daniel, e, e, e você ter sido o mais novo brasileiro a vencer o troféu Brasil, com certeza, já te colocou no radar, de muita gente, é, do ponto de vista, é, profissional, quando foi, que você começou a construir essa ideia, ou quem foi, em algum momento, depois de algum resultado, que falaram, olha, melhor você, se dedicar ao atletismo, porque isso pode ser uma profissão, onde você vai ganhar dinheiro, e se sustentar, porque eu imagino que até essa fase do troféu Brasil, você não ganhava nada financeiramente, né? Tipo, tinha um bolso atleta, tudo, mas eu, eu sempre, já tinha, eu sempre já, desde, desde quando eu era jovem, eu já viajava para a Colômbia, já, desde os 14 anos de idade, já sabia que a altitude, ajudava muito na minha performance, e eu sempre viajava para lá, e para buscar a evolução, porque eu sabia que a altitude, você conseguiria construir uma base muito forte, se você fizer lá em cima, por exemplo, a 2.500 de altitude, e, e nisso pensando no futuro, né? Mas, quando, quando me falaram isso daí mesmo, foi quando eu fui fazer exames, né? no comitê olímpico, foi, após, após ter ganhado o trofeio Brasil, eu acabei indo treinar com, com o Frank Caldeira, e o, e os dois maratonistas, né? Que eram os dois principais maratonistas, né? Naquela época, até, por exemplo, o Solonete tinha conseguido, foi o primeiro a, o primeiro a estar garantido nos Jogos Olímpicos. Então, imagina, aquilo ali para mim foi uma grande experiência também, é, de estar ali junto com eles, e estar sempre convivendo, é, de tirar também umas dúvidas também, sobre a maratona, né? Eu falei, e aí, como que é correr maratona? E olha para você ver, sem saber, agora, como que eu estou, né? De estar correndo a maratona, parecia que já estava tendo um preparo para o futuro, mas quando, eu tirei de letra mesmo, foi quando um treinador, é, se comunicou com a, com a Confederação Brasileira, que me disse que eu poderia levar isso daí como uma profissão, me levou, me levou lá para lá, para o Rio de Janeiro, lá no laboratório do, Maria Lenk lá, e aí a gente começou a fazer alguns testes de VO2, é, fizemos algumas medidas também, passamos por psicólogo, nutricional, passamos por médico, passamos por diversos profissionais, para, para termos um check-up, para ver, é, em, em qual, a gente queria descobrir, porque eu, naquela época, eu corria tudo, né? Eu era muito bom num 3, eu era, eu tinha uma marca muito boa, num 3 mil metros com obstáculo, eu tinha no 5 mil, no 10 mil, em provas de pista, e foi, e olha para você ver, só foi em prova de pista, que eu, que eu me destacava, eu não corria muito prova de rua, naquela época, eu só corria, só gostava de correr pista, e foi aí que eu acabei, acabei fazendo exames lá no Comitê Olímpico, onde que eu descobri que, que eu iria, futuramente, eu iria ser um excelente maratonista, que o meu biotipo, que o meu biotipo, era para maratona, e não para, para correr 5 e 10 quilômetros, que falava que eu tinha um limiar lá, que eu tinha muita dificuldade de suportar, e foi assim que, que fizeram um preparo, fizeram um preparo, pensando no futuro, mudou totalmente o meu treinamento, eu já não treinava mais no grupo, treinava, aí eu tive que mudar de grupo, tive que treinar com os maratonistas mesmo, ainda mesmo sendo jovem, tinha, eu acho que 18, eu já tinha feito 18 anos, 18 para, acho que para 19 anos, e já fazendo uma preparação, para maratona, montando um lastro, e você treinava onde? treinava em Campinas ainda, tudo isso pelo Orcamp, foi a Orcamp que viabilizou esse teste, aí eu, passou um tempo assim, eu acabei me machucando, tendo de Aquiles, deu mais inflamado, eu acabei retornando para o interior, fiquei um bom, fiquei um bom tempo por lá, e foi aí que eu acabei parando de correr de vez mesmo, para não, é, decidir parar de correr de vez mesmo, porque eu já, eu fiquei meio assim, toda hora, eu tinha que acabar tomando anti-inflamatório, é, estava tratando com o fisioterapeuta, e não estava dando uma, não estava dando uma recuperação literal, né, e ainda mais, imagina você parado por seis meses, eu estava um pouco também sobrepeso, isso também interfere também um pouco na corrida, ainda mais que minha corrida é muito para frente, eu utilizo muito o tendão de Aquiles, e foi aí que eu acabei deixando a, a, a preparação, a corrida, foi aí que eu voltei para o interior, trabalhei na roça, que era, que era o que eu estava fazendo, depois foi aí que minha mãe, a dona Valdirena entrou, e deu um, deu uma balançada, e falou, cara, você tem que voltar para o, para o que você gosta de fazer, eu vejo você aí, é, às vezes você não, você não está conectado com você, você está meio, cabisbaixo, meio triste, é, e naquele tempo, assim, que eu, parece que eu dei uma parada, que eu fiquei o tempo parado na, na roça, depois, depois que de dois meses, eu comecei a voltar a treinar, depois de, tipo, fiquei quatro meses trabalhando, e depois de dois meses, eu trabalhava, e comecei a treinar também, porque eu vi que eu comecei a dar uma, é, uma engordada, por causa que, da, da comida, que a gente come, para poder trabalhar, porque tem que ser uma comida muito forte, uma, 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 uma comida, um pouco oleosa, um pouco, para você poder aguentar, você poder aguentar o tranco, né, porque é muito difícil, imagina você carregar, todo, todo o tempo ali, por exemplo, que a gente fala lá, o balaio lá, de, pesa mais ou menos uns 80 a 40 quilos, no ombro aqui, até você chegar para o, para o bag, e, e foi aí que eu pensei, que eu pensei ali, que minha mãe falou, cara, você tem que ir para o atletismo, isso aí não é na sua vida não, olha aí, sua mão toda machucada, ela falou, você tem potencial, não sei porque, você parou, você tem que retornar de volta, foi aí que ela, comunicou com o pessoal de Bauru, que eu estava, nessa época, eu já estava sem clube, já, já estava tudo certinho, estava ali próximo do interior, aí foi aí que, quando, conversou lá com o Bauru, meu irmão já estava em Bauru também, meu irmão já estava treinando já em Bauru, porque ele foi para, para BDA Bauru, aí foi aí que, eu fui lá treinar com o Neto, E aí você voltou para o atletismo, largou a roça, É, decidi voltar, e foi tão engraçado que, o Neto, ele até ficou assustado, porque imagina, acho que tinha duas semanas, uma semana, não, era duas, é duas semanas, e tinha os jogos regionais, e aí ele falou assim, cara, eu não vou colocar você não, eu falei, não, eu falei para ele, pode colocar eu que eu vou ganhar, eu falei assim para ele, pode colocar eu que o Neto vai ganhar tudo, e aí foi de, é, foi de ter feito, eu estava um pouco, estava um pouco sobrepeso, né, eu estava lá falando, eu estava tratando lá com a, com a Carol Bernardino lá de Bauru, um grupo lá, disciplinar lá do, da BDA, eles, eles cumpriram a briga, e começaram a me preparar, né, pensando para, para me retornar para o atletismo, e viram que eu estava com vontade, porque, cara, eu percebi assim, cara, recebi uma segunda chance, então eu quero aproveitar o máximo possível, que, eu acredito no, no meu potencial, né, aí foi aí que eu fui para os Jogos Regionais, eu, eu ganhei, eu ganhei, foi o 5, o 10, eu ganhei o 1.500, e a gente perdeu no revezamento, porque eu corri o revezamento também, e eu fechei, porque o cara machucou, caramba, cara, com certeza, foi a decisão, mais acertada da tua vida, e olha para você ver, eu precisava de marca, para poder participar do Troféu Brasil, e aí, naquela semana, tinha a última oportunidade, de fazer marca, para o Troféu Brasil, e eu, a gente saiu dali, de, eu lembro que foi em Botucatu, de Botucatu, o Neto me colocou no carro dele lá, a gente foi para o Paraná, que era a última oportunidade de fazer o índice para o Troféu Brasil, chegou lá, eu corri, tipo, eu corri na, na segunda, é, não, foi na quinta, eu corri na quinta, os 5.000, na sexta, os 10.000, final de semana, eu corri o, no sábado, no sábado, eu corri o revezamento, e no sábado à noite, a gente viajou para o Paraná, e chegou lá, no sábado à noite, eu corri indo 10.000 ainda, eu corri o 10.000, eu corri o 10.000, ganhei essa prova lá no Paraná, ainda corri 30, 40, ainda, fiz o índice ainda para o Troféu Brasil, chegou no Troféu Brasil, que era na, depois, depois de duas semanas ainda, mas duas semanas, que já era, já era o Troféu Brasil, chegou no Troféu Brasil, até o quilômetro, faltava 1.500 metros para, faltava 1.500 metros para, para acabar a prova, eu estava em terceiro lugar, foi aí que, bem no finalzinho lá, eu acabei perdendo a medalha, perdi para o, que me passou, foi o Edson Amaro, na época, e aí eu peguei, eu fiquei um pouco triste, eu acabei nem indo para o 10.000, para o 5.000, eu tinha falado para o Neto, falei, agora eu vou treinar, vou retornar de volta, e ali já tinha acabado a temporada, nessa época, quando acaba o Troféu Brasil, acabava o Troféu Brasil, acabava a temporada, e já ficava mais tranquilo, porque eu não iria participar, tipo, de um pano americano, eu não iria participar, de outros campeonatos, que era importante, e aí que eu acabei treinando, né, fiquei treinando, 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 fazendo a dieta, respeitando o limite do corpo, quando, teve uma corrida de rua, que eu encontrei, já estava com uns caras, que já estavam correndo em alto nível, né, aí eu pensei, eu falei para a BDA, eu quero correr essa prova, tal, ainda, eu queria ganhar uma, queria ganhar uma grana também, para poder investir, comprar materiais, aí eu corri essa prova, e foi em Sertãozinho, que foi o Savenago, eu ganhei, eu ganhei essa prova, eu corri junto com o grupo, chegou na última volta, eu virei, deu a passagem lá, porque tem 10 mil metros, e 50, acho que, cento e pouco, 150 metros, se não me engano, 10 quilômetros, 150 metros, e todo mundo, fica na linha do 10 mil, ali, para ver quanto, que todo mundo, passou no 10 mil, e foi aí, que eu passei, com 28, 56 lá, e eu ganhei, e eu ganhei essa prova, foi avassalador, porque tinha atletas muito fortes, tinha um Alto Belli, que tinha acabado de ser campeão pan-americano, e tinha, nossa, estava o Elvis Cipó também, que foi competir em Berlim, estavam muitos caras, os caras ficam felizes, e disse, oh, você voltou, cara, eu falei, não, não voltei ainda não, estou gordinho ainda, os caras, deixa de besteira, o Daniel, essa personalidade tua, assim, você é um cara extrovertido, você é um cara que gosta de falar, você é um cara confiante, né, cara, assim, acho que dá para dizer isso, não sei se você reconhece isso, isso aí você herdou da sua mãe, isso aí você foi desenvolvendo, vem de você mesmo, de onde é que vem essa autoconfiança, ao ponto, né, das declarações, até agora a gente vai falar um pouquinho sobre Nova York, mas que você já havia dito, né, que você quer fazer a prova no seu ritmo, você quer sair na frente, e você é o cara que não tem medo de arriscar tudo, e eventualmente errar, muitas vezes você ganhou, e algumas você errou, e a vida é assim, o esporte nos ensina isso, né, de onde que vem, cara, essa atitude de um campeão? Ah, eu acho sempre, foi pela criação, né, pela, por exemplo, às vezes quando minha mãe tinha que trabalhar, às vezes eu ficava com a minha avó também, a confiança, a confiança é tudo, até a parte da, da minha mãe, minha mãe sempre falava, a confiança, quando você perde, acabou, se você não se dedica, ainda mais vendo a minha mãe também trabalhando, e ver minha mãe também trabalhando todos os dias, chegando da roça lá cansada assim, aí eu, eu ficava, eu era sempre observador, né, eu ficava observando, eu falava, cara, passava assim a minha cabeça, né, coisa de criança, se minha mãe tá cansada, porque ela não descansa, ou, por exemplo, ela descansa hoje, trabalha no outro dia, não, às vezes pra você colocar comida num prato, cara, você tem que trabalhar, é aquele, aquele esforço diário, tinha dia que ela chegava assim, eu gostava de falar com ela, depois que ela chegava, depois da roça, ela falava assim, ó, hoje eu trabalhei tanto, percebi lá e anotava, aí ela chegava assim, toda cansada, ela, ai, nossa, hoje não foi bom não, tal, e eu percebi que aquilo ali ficava oscilando bastante, sabe, assim, sendo observador, oscilando bastante, e eu jamais imaginava que depois com o esporte, iria fazer parte desses detalhes, esses detalhes pequenos que eu observei na infância, que iria, queria fazer parte também da minha vida, por exemplo, o treinamento pra maratona é um treinamento diário, né, um dia você tá bem, um dia você tá mal, tem, tem dia que você vai tá iluminado, e, e quando eu decidi que você tá bem, eu aprendi a aproveitar o máximo possível, e nos, e nos dias difíceis, é aqueles dias de luta que você briga com você mesmo, que, que a briga é contra você mesmo, é sua, é você e a sua cabeça, e você tentando atingir seus próprios limites, e, e vendo assim, eu acho que desde quando eu era jovem, eu já era um, um cara que eu gostava de superar meus limites, eu queria, que eu, por exemplo, quando eu atingi já os, os, quando eu comecei a ganhar ali, despontar, que eu tava ganhando tudo, eu comecei, comecei a criar objetivos, comecei a colocar o recorde como objetivo, né, e foi assim que, eu acho que esse conjunto todo, eu acho que também a, de ter saído de casa cedo, é, por exemplo, tá no solzinho, de vez em quando eu via minha mãe, eu acho que, a confiança era tudo, às vezes eu falava, é, sempre não ficava aquele negócio assim, na, é, aquela negócio no meu coração, assim, que você falava, ah, será que vai dar certo? Porque se você começar a fazer essa pergunta pra você, cara, eu não, não, você vai conseguir, e vai, por mais que, que dê errado, pensa, tenta pegar algo positivo, fala, deu, aconteceu isso, pega uns detalhes ali, ah, esse detalhe aqui, dá pra me consertar isso, 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 e assumir que errou, porque aí, você, você se liberta, né, você fica livre, e é mais a, a confiança, a confiança minha avassaladora, não, até, até na parte do, até na parte do futebol, né, o, 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 o treinador, às vezes ele colocava, ficava bravo, porque ele colocava no segundo tempo, aí ele falava assim, e aí, você consegue roubar, é, eu vi ali ele, brigando sempre na marcação, e ficava olhando pra mim, ele fazia assim, ó, e eu tava no banco, aí eu, eu ficava desse jeito assim no banco, daqui a pouco ele chamava eu, aí ele pegava, ele já nem falava nada, ele já sabia, ele já falava assim, é, você já sabe o que você tem que fazer, não, eu falava assim, pode deixar comigo, aí eu falei, então eu falava aquela, missão dada, missão cumprida, aí eu já saia correndo atrás da bola, já roubava a bola, já fazia os passes, já ajudava na marcação, tava correndo, parece que eu marcava por dois, então a confiança é, é desse jeito, porque, por exemplo, imagina você se prepara tanto, porque a confiança, você conquista ela na preparação, a confiança que você pega, que você pode acertar uma excelente prova, é na preparação, às vezes muitos atletas não conseguem correr, que esse detalhe é muito pequeno, até isso tá, tá acontecendo um pouco aí com a Grazi, que ela já tá, que a parte da confiança, às vezes você tá muito fadigado, às vezes você tá cansado, e tá chegando na sua prova lá, você acha que o seu estresse muscular começa a conversar com você, começa a tentar negociar com você, na verdade, e aí ele fica, será que a prova vai dar certo, será que pode acontecer alguma coisa, não, você vai falar, tô bem treinado, tô bem treinado, tô bem disposto, e chega lá, você tem que ser ousado, tem que ter aquela alegria, e ir pra cima, colocar essas coisas assim, falar, tô bem treinado, tô bem confiante, e eu vou fazer isso, e vai dar certo, e até a parte, a parte também da confiança, que eu vejo também muito lá, também, na parte do atual nível lá no quênio, os quênianos, eles dependem daquilo, depende da corrida, pra poder superviver, é o único meio de, o único meio deles saírem da vida que eles estão, da linha da pobreza, então, eles pegam ali, eles acordam de manhã, é uma mentalidade total, eles têm uma força ilimitada, que não dá pra entender, e aí eu acabei encontrando pessoas muito parecidas comigo lá, e foi aí que eu falei, cara, tô no lugar certo, porque, às vezes, você tá lá treinando, o cara fala, por exemplo, o treinador passa um treinamento, o cara fala, eu não consigo, não, vai lá, testa primeiro, se deu errado, testa de novo, porque pode ter certeza que vai dar certo, uma hora vai dar certo, Daniel, cara, eu tenho aqui um recado aí, de um amigo teu, que eu queria colocar aqui pra você ouvir, pra gente caminhar aqui pro finalzinho da nossa conversa, e falar agora sim, das tuas experiências na maratona, vamos lá. Fala, Daniel, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Ronaldo da Costa, né, quero desejar pra você muita saúde, muita paz, né, e você é o meu filho mais velho, né, no bom sentido, né, e eu desejo muita paz, muita energia, né, estou muito feliz, tudo que você tá fazendo para o atletismo brasileiro, né, parabéns, assisti a maratona de Nova York, e eu tava tremendo, como se tivesse no seu lugar ali, entendeu? E é isso aí, eu gosto de gente corajoso, como você é, se você, se você vai ser um recordista mundial, se você for para ser um campeão, tem que arriscar, você não arriscar a muita gente, lógico, tem tudo, tem aquela estratégia, mas você fez certinho, parabéns, continua, esse garoto, abusar do jeito que você é, para frente, só assim que a gente consegue chegar a algum lugar, os grandes campeões são assim, entendeu? Para ganhar uma medalha de ouro, prato, bronze, Jogos Olímpicos, ou no Mundial, tem que ir para frente, e para ir para frente, tem que ir com os melhores, parabéns, meu amigo, desejo boa sorte, energia positiva, pé no chão, não esquece de onde você vem não, Eu te falei já, né, e tudo isso para você, tá bom? E para todo mundo que está com o seu laço, parabéns, meu amigo, fiquem com Deus, Daniel, Zinho, é do Brasil! Caralho, nossa, cara, que incrível, cara, muito incrível, o Ronaldo, cara, a gente, eu perdi meu celular agora, recentemente, eu acho que ele, não sei se ele mandou mensagem também, de lá para mim, lá no, acho que depois da maratona, porque provavelmente todo mundo, todo mundo ficou assustado, também todo mundo ficou preocupado, o Ronaldo, cara, eu encontrava com ele, eu acho que desde, desde pequeno, quando eu, ele estava como treinador lá do, do Instituto Joaquim Cruz, e eu encontrava com ele assim, eu via ele assim, ele um pouco, um pouco gordinho, eu olhava assim, eu falei, isso é o Ronaldo da Coça, cara, aquele que chegou com a estrelinha lá, eu chegava conversando assim, e ele olhou, não, teve um dia assim, que ele olhou para mim, ele falou, cara, um dia ele olhou desse jeito assim, ele estava assim, cruzado assim, ele falou, eu te conheço, rapaz, um dia, um dia ele falou assim para mim, eu lembro que eu tinha, acho que 16, acho que, eu acho que tinha 16, 17 anos, ele olhou assim para mim, não, fica tranquilo, pai, você vai bater esse recorde meu aí, que já está 20, não, estava na época, estava 18 anos, acho que 18, 17, está 18 anos, fica tranquilo, que um dia você vai ir, você vai bater esse recorde meu aí, e não só vai bater esse não, fica tranquilo, com o tempo, decorrer do tempo, você vai saber, aí foi aí que, que esse ano, eu consegui atingir aquela marca lá, de duas horas e quatro, de 51, mas ele, ele já, por ser tão experiente também, por ser muito experiente, por ser também um recordista mundial, ele também saber como nós brasileiros também somos muito fortes, e a gente não desiste nunca, e ele me falou, ele falou uma vez, cara, o seu, o limite do corpo humano é tudo, mas eu acredito que um dia você pode também ser o recordista mundial, você trazer esse recorde aí, que era nosso. que legal, cara, que bacana, é um cara muito carismático, é um cara animado, e eu acho que, ele ter passado essa mensagem aqui para você, aliás, obrigado, Ronaldo, eu acho que é um grande do incentivo, né, cara, você ser agressivo, você ir na frente, o Ronaldo, o Ronaldo, se um dia, cara, ele for lá para o Kenia, cara, eu acho que é coisa de parar, parar o Kenia lá, os atletas tudo, e ir lá para ver ele, cara, porque todo mundo, quando eu vou para lá, eles falam dois sobrenomes lá, que é o Do Santos, eles não tiram esse Do Santos e o da Costa, eles só lembram de eu falar, Do Santos e o da Costa, aí quando, não, lá no Kenia, quando você fala que você é brasileiro, quando eu estou andando lá, ele falou, ele fala assim, você tem maior cara de etíope, eu falei, não, eu falei, não, eu sou brasileiro, ele fala, ah, é Do Santos, Do Santos, ele faz assim, ah, o da Costa lá, ele faz de jeito assim ainda, eles fazem, ah, o do Santos, você não lembra, o da Costa, tem dia lá que eu, teve um dia lá que eu até brinquei, né, eu tenho um, eu perdi meu celular, cara, senão eu ia mostrar aqui o vídeo para você ver, eu estava assim, falando com o Keniano, eu olhei assim para ele, assim, ele falou em inglês, tem um atleta meu, um atleta seu lá em 1998 e tal, porque o cara tinha, acho que tinha uns 40 e poucos anos, ele fala, o cara chegou virando a estrelinha, eu falei, eu peguei, até brinquei, eu falei, não, não lembro não, ele falou, o que ele fez mesmo na chegada, ele falou, cara, foi histórico, ele fez isso daqui, o cara saiu fazendo a estrelinha, eu comecei a gravar o cara fazendo a estrelinha. Cara, ficou uma marca registrada. Ficou aquilo lá, ficou todo mundo lá, eles torcem muito pelo Brasil, não só também pelo atletismo, mas também pelo futebol, eles falam de Ronaldinho lá, Ronaldo, tudo, mas os atletas lá, que por ser um país lá do atletismo, ele fala, cara, toda hora, para onde que vai? Eu falava que é brasileiro, já vem, dos santos, da coça, caramba, que bacana, que orgulho, né, cara? Daniel, o que que você tira hoje, Nova York está muito recente, e foi uma situação, eu interpreto, bem diferente do que aconteceu contigo em Tóquio, o que que você aprendeu, depois de Tóquio, com o que aconteceu, né, enfim, você estava correndo super bem, estava quente para caramba, né, e de repente, né, você fez lá aquela, aquele contato com o Eliud, e de repente você passa mal e desmaia, qual foi o maior aprendizado para você ali, e o que que foi diferente na sua perspectiva do que aconteceu, em termos de prova, tá, não precisamos focar aqui no fato de você ter passado mal também em Nova York, que também foi uma prova quente atipicamente, né, mas qual foi o principal, o principal ensinamento, cara, da tua participação olímpica, da tua estreia olímpica, até dessa participação, eu vou até citar também que agora está rolando rumores lá no Quênia, lá, meu irmão falou que, pô, todo mundo, para onde que vai? Fala aí, o teu nascimento está na onde? e lá que eu tirei lá, tipo, por mais que teve aquela, aquela minha queda lá no, acho que no, ali foi por desgaste, por não ter tomado suplemento, acabei passando mal lá na maratona de Tóquio, foi nos Jogos Olímpicos, por ser meu primeiro Jogos Olímpicos, imagina você fazer o índice, na sua primeira maratona, e você já, na sua segunda maratona, já é fotático, então, de qualquer, de qualquer maneira, é, poderia, poderia ser, o brasileiro, o Brasil, por exemplo, a confederação sabe que eu tenho bastante potencial, eu mesmo acredito também no, no que eu posso, que eu posso, brigar entre as cabeças, eu, ainda pela, pela marca que eu tinha feito também, pela, pela preparação também, que faltava três meses, para, faltava três meses, para as, para as Olimpíadas, eu pensei, cara, é, não foi, não foi dessa vez, né, sei que, é, vou ter que aprender muito com a maratona, vou ter que, pegar bastante experiência, dessa vez, por exemplo, o que aconteceu lá em Tóquio, nunca mais, é, se repetiu, deixa eu ver, eu acho que repetiu só uma, uma vez que, também, que foi em Valência, mas em Valência, eu também não sabia como correr na Europa, eu não sabia qual mesa, eu não sabia qual o número de mesa, depois que eu fui aprender no meio da prova, então, nessa vida, é tudo aprendizado, é, até você se tornar um cara experiente, e aí, tipo, depois se você acabar errando, errando os mesmos erros, aí, é, fica, fica um pouco mais difícil, né, mas, por exemplo, a parte da hidratação, não, eu não deixei passar a parte da hidratação, se você ver a, a minha corrida, é, competindo na Europa, eu gosto de competir rápido, é, de estar ali naquela maratona, com o Space Macker na frente, e sair rápido, é, como se fosse um corredor agressivo, né, é, foi nisso que a qualidade, que o pessoal está, está dizendo, que é, que agora que eles perceberam, mas, lá no Kenner, eles não achavam que eu não tinha, tanto potencial não, por ter corrido duas nove, e ter abandonado na Olimpíada, mas o que repercutiu bastante, foi a minha superação depois, né, que foi, acho que foi o retorno, e, provavelmente é isso que eles, que eles estão, que eles vão esperar, né, porque o público, eles vão querer, com certeza, eles vão querer ver de novo isso, e, ainda mais de ter, feito aquela maratona de Nova York, eu sei que teve muitos erros, ali no, no meio ali, teve muitos, não teve só pouco, teve a parte da, teve a parte da alimentação, teve a parte também da, da tática também, que era muito importante, de saída, teve alguns erros pequenos ali, por exemplo, na questão do ritmo, eu não sabia o que era milha também, acabei aprendendo ali, a parte da, a parte da placa ali, porque tinha, eu não sabia que placa que era, por exemplo, às vezes eu olhava no relógio, eu achava que o relógio estava meio, estava, estava doido, e, e dava um pouco de oscilação no ritmo também, e na semana, na semana da, da maratona também, eu já, já não estava tão, tão bem, estava, é, eu acho que a alimentação estava vomitando, e tendo diarreias também, a parte da alimentação, que foi a parte, por exemplo, que eu vi do carboidrato, que eu estava sempre indo atrás, mas, assim, eu estava me sentindo mal, para a prova, mas eu estava, a minha confiança estava, não estava abalada, eu estava super confiante, na preparação que eu fiz, e a gente fez um treinamento muito tático, eu vou falar aqui, né, hoje, eu fiz um 40 quilômetros, estava dando a duas horas e, estava dando duas horas e nove, a duas horas e dez, se fosse para completar, e nisso, a gente estava fazendo subindo, isso foi um treino trático, que a gente fez lá, eu peguei, eu falei, cara, não tem como, não tem como dar nada errado, lá no que, lá na maratona de Nova York, e foi aí, que a gente iria planejar, para bater o recorde, de duas horas e seis, do Jeff Kimutai, é isso que eu estava planejando, mas, é, teve algumas coisas ali, durante a prova, que eu acabei ficando perdido, por exemplo, a minha saída, eu dei uma saída, eu saí um pouco, um pouco rápido, e ao decorrer, eu comecei a aumentar muito mais, e, eu estava achando, eu estava achando, que estava errado, que estava errado o meu relógio, então, por eu estar ali na frente, teve uma coisa lá também, que atrapalhou um pouco, tinha um cara, acho que atrás, para quem assistiu a, para quem assistiu a maratona lá, tinha um cara lá atrás, lá, e eu achava que ele era da organização, é, que eu fui descobrir depois, que ele não, depois que eu vi o vídeo, que ele não era, e estava fazendo um barulho ali atrás, eu achava que eram os outros competidores, eu não sabia, eu só fui olhar para trás, quando chegou na ponte, depois o 25, que eu fui ver, que eu estava literalmente sozinho, você nem sabia, que você já tinha aberto, aqueles dois minutos, é, chegou, acho que dois minutos e doze, mais ou menos, dois minutos e onze, e, e você viu também, no meio da prova também, por exemplo, uma coisa que eu tirei, um detalhe bacana também, eu acertei, eu acertei todos os postos de hidratações, um erro que eu, que eu já havia cometido, por exemplo, na maratona de Tóquio, lá, que foi coisa que eu não cometi mais, então, é passo a passo, é uma evolução. Exato, exato. Daniel, assim, eu acho, e eu não entendo quase nada ou nada, mas eu acho isso, entre você estar treinando mais anos, antes de estrear a sua maratona, para tentar ter resultados melhores logo de primeira, ou você optar pelo que você optou, vou começar a correr logo maratona, que é o que você gosta, está no seu biotipo, está no seu sangue, está na sua vontade, que eu acho que a vontade é muito importante, e você está dando umas cabeçadas, e tendo essas vivências, cara, é, para mim, eu acho que é a melhor escola, do que você estar treinando em casa, no Canyon, onde quer que seja, e esperando daqui a dois, três, quatro anos, para estrear numa maratona, que pode ser até que você estreie com menos erros, mas eu acho que a vivência da prova é fundamental, e uma das coisas que eu ouvi aí, de um triatleta recentemente, que foi segundo lugar no Mundial do Ironman, Sim, sim, eu sei. Sabe o que é o Ironman, onde tem uma maratona no final, um francês quase da sua idade, 23 anos, você está com 24, ele tem 23, ele disse antes da prova, se eu quero ganhar aqui um dia, no Mundial de Ironman do Havaí, eu preciso também entender o que é andar na frente, porque uma coisa é você estar no pelotão, uma coisa é você estar no bloco, e de repente você liderar os últimos 2, 3, 4 quilômetros, é uma situação, uma coisa é você eventualmente estar na frente o tempo inteiro, e lidar com a pressão de que está todo mundo atrás, querendo te ultrapassar. O que aconteceu no Ironman desse ano, que foi agora em outubro, ele saiu da água na frente, mas junto com todo mundo, então ele nadou em primeiro lugar, ele que puxou o pelotão, e eu não sei se você entende, mas é mais ou menos a mesma dinâmica da corrida, formam-se pelotões, um vai na esteira do outro, ele saiu da transição da bicicleta em segundo ou terceiro lugar, mas logo assumiu a liderança, pedalou quase que 180 quilômetros sozinho na frente, e ele correu até os 34 quilômetros na frente à maratona, e ele foi ultrapassado somente por um outro competidor, um norueguês, e ele chegou em segundo lugar. E depois dos depoimentos dele, depois da prova, foi exatamente esse. Agora eu já sei a sensação de liderar um campeonato mundial, que seria o equivalente a você liderar uma maratona olímpica ou liderar uma maratona de Nova York, que é a mais famosa do mundo. E você já teve essa sensação por 30 quilômetros, 30 e pouquinhos quilômetros. Quer dizer, eu acho que isso, como vivência esportiva, para você é fantástico. E o que eu ouvi, não sei se foi você que falou, você disse para alguém, é isso, poderia ter dado certo, você bateu na trave, e eventualmente você poderia ter sido, sim, campeão da maratona de Nova York, arriscando tudo o que você tinha, mesmo com os pequenos erros, e provavelmente muita gente ali que chegou bem também, teve os pequenos erros, uma prova perfeita é praticamente impossível. Então, eu acho que, na minha humilde opinião, aqui não sou um entendedor, mas eu acho que essa tua atitude, eu acho que diz muito de onde você pode chegar e só ganha quem arrisca. Se você não arrisca nada, como disse o Ronaldo aqui. E ele, sim, tem uma experiência, por isso que eu estou aqui, não estou imitando a opinião do Ronaldo, eu tenho a sua opinião, mas eu acho que o Ronaldo pode avaliar, avaliar aqui a minha opinião e a sua. Eu acho que você está no caminho certo e essa estratégia vale. Igual, por exemplo, se tivesse dado certo lá, por exemplo, se eu tivesse... Porque todo mundo fala da... Se eu tivesse um pouco saído atrás, eu poderia ter ganho a prova, mas eu saí ali no Harry, eu estava se sentindo muito confortável e eu fui indo embora. Lá na frente pode acontecer qualquer coisa, porque a gente não está preparado para aquilo. Mas o mais importante é a gente tirar de letra aquele... Eu acho que alguns erros ali que a gente fez e a gente seguiu adiante e tirou muito bem de letra aí também, pelo ritmo também, porque assustou praticamente o mundo inteiro. Hoje eu fico vendo no... Assustou o mundo inteiro. Eu vi alguns vídeos aqui com o Flávio também, a gente viu o YouTube. Por exemplo, acabei correndo uma milha mais rápida já corrida em maratona. As minhas passeias. Um tempo de meia é excelente. Um tempo de meia é excelente, né? Um e um. E demonstra que, ainda mais por ser jovem ainda, acho que, por exemplo, 24 anos tem muita coisa para aprender, tem muita experiência ainda, tem muita coisa para errar ainda, para chegar lá na frente e atingir a perfeição, né? Por exemplo, nós vivemos a vida inteira atingindo a perfeição, né? Tentando atingir a perfeição e a gente sai... Tentando a gente... Igual uma frase que eu ouvi lá, acho que minha avó sempre falava para o meu tio desse jeito, eu lembro que nessa vida a gente sempre... A gente vive aprendendo e morre sem saber de nada. É verdade. Eu já ouvi algo assim. É verdade, cara. A gente tem essa humildade, né? E ali naquela prova, por mais que aconteceu aquilo ali, eu fiquei muito incrível, porque eu pensei... Cara, a minha preparação mental foi incrível. A minha preparação mental foi incrível, porque, cara, eu liderei a prova do começo até o 32. Se eu for ver as qualidades do recordista mundial que ele bateu o R e pelo aquele tempo que eu estava lá, pelos detalhes, se eu tivesse completado a prova... Cara, imagina você correr sozinho, sem ninguém correr no vento, nada para ninguém. São detalhes, como diz, quem não arrisca não petisca, né? O que passava pela sua cabeça ali naqueles quilômetros todos, né? Assim, você tem um trabalho mental, psicológico, que você fica 100% focado na prova? Ou, sei lá, tem alguma coisa que você fica fazendo de autoajuda, de se estimular? Como é que foi o teu... Para encerrar aqui agora, o que você ficou pensando naqueles momentos que você estava ali na televisão, você sabendo, né? Tinha a moto, o carro da televisão ali na tua frente, e você liderando a maratona mais famosa. Eu estava super... Eu estava super tranquilo ali naquela maratona, porque eu já via muita coisa de major. Imagina você... Já sabia que aquele clima que iria estar em Nova York, aquele percurso inteiro, mais de... Eu acho que 3 milhões de pessoas nas ruas, acompanhando a prova inteira. Então, você tem que ter uma... O pessoal chama de sangue frio. Você tem que ter o sangue frio, tem que ter calma, respirar fundo, e só manter a mente relaxada e fazer aquilo que você treinou. Mas o que contou muito ali foi a coragem e a confiança, né? Para dar as caras ali na frente e ir para frente também, ir para cima. Imagina se tivesse dado certo, eu vi alguns managers lá falando lá para os outros atletas, os caras falaram assim, de jeito, rapaz, nunca mais vocês fazem isso. Aí o cara perguntou, oxe, mas por que? Você não viu? O brasileiro saiu, cara. Ele saiu e foi. É um cara, tipo... Você não pode deixar um cara de duas, quatro e ir embora sozinho. Por mais que vocês quebram lá na frente, não pode cometer esse erro. E também a coragem, ainda mais por ser jovem ainda, muitos atletas demoram para atingir essa confiança por si próprio mesmo. E também começaram a comparar com os recordistas, né? Até também como o Ronaldo também, porque imagina para o Ronaldo, a metade da prova ele negativou, ele bateu a mundial. Então, é um preparo na confiança que é muito importante. Você se preparar, você falar, agora eu vou estar focado, procurar sempre as coisas muito importantes ali que te ajudam. agora a questão, a outra questão que também que eu queria que eu queria falar antes da gente e da gente encerrar, quando eu estava lá no Quênia, lá, o pessoal falava do Ronaldo, falava dessa maratona que ele fez, que é, cara, para eles lá foi o primeiro cara foi o primeiro cara a correr abaixo de 3 por quilômetro, né? Aí imagina, o Kip Choddy agora, ele estava correndo agora, se você observar a maratona de Berlim, chegou alguns momentos da prova que ele estava abaixo de duas horas. E chegou no, em velocidade, e chegou no final e deu uma oscilação. E aí eu comecei a ver ali alguns documentários, algumas coisas ali, que estavam medindo ali a mesma, a mesma evolução minha com a dele, depois começaram a ver a parte da, porque teve um tempo ali na maratona de Nova York que eu estava correndo abaixo também. Então, quando... E como é que você se sente com tudo isso? Essas comparações, esses vídeos, você se vendo no YouTube? Ah, no, no, eu fiquei o tempo inteiro quando eu estava lá em Nova York, eu estava tão feliz, eu estava alegre, estava, sabe, o pessoal fala que eu corro com alegria nas pernas, lá no, os caras sempre falam isso, mas, o que eu, o que eu senti ali, eu falo, nossa, estou passando, estou numa major, estou liderando aqui, para mim foi muito incrível, foi muito incrível, eu quero retornar agora em breve lá para lá e continuar fazendo o trabalho ainda em cima disso, vou continuar ainda batendo na mesma tecla, mas agora sendo mais, utilizando, como que eu vou te dizer, está bem preparado, mas também levar um pouco a maturidade também. Sim, você está mais experiente, a cada maratona que você faz, a cada prova importante que você faz, você está com uma maratona a mais no teu currículo, na bagagem, acho que isso também estou adquirindo também com os treinamentos, o treinamento em grupo, por exemplo, para mim, eu me sinto, quando eu vou para uma Europa competir com os outros competidores, eu sinto que eu estou treinando no grupo, porque, imagina, agora você é um cara marcado, né, Daniel, você sabe que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis para você, porque já não vão deixar mais você sair escapado no quilômetro 2, eles vão ficar espertos, e o legal que, imagina, você ficar se preparando, por exemplo, cometer, por exemplo, o que aconteceu nos jogos, agora aconteceu de novo, e o legal que eu tiro de letra isso, é que não foi a primeira vez, que aconteceu, que não foi a primeira vez que aconteceu isso, porque às vezes muita pessoa se abala, ela fica para baixo, desmotivada, o legal que eu demonstrei essa superação, que eu posso conseguir, mas o mais engraçado é que, já parou para pensar, aí está cometendo os ex, aí todo mundo fala, vamos ficar esperto com o brasileiro, aí chega uma hora, chega uma hora que eu vou e acerto aquilo que eu estou fazendo, igual aconteceu com o Thiago Braz, você já parou para pensar naquele último salto? E aí, cara, o que vai ser isso para você chegar em primeiro na sua, quer dizer, vencer a sua primeira maratona, vai, vamos dizer aqui, você já venceu algumas, mas uma maratona importante, como, de repente, a de Paris, daqui a dois anos, ou uma major, ano que vem você deve correr alguma major, né? Eu vou correr algumas, vou decidir ainda qual que eu vou entrar, mas... E o que vai significar isso para você, você romper a faixa ali de uma maratona dessas? Ah, para mim vai ser incrível, porque, por exemplo, você vê, eu vi bastante, por exemplo, eu vi o Marius ganhando a sua primeira major, eu vi o Ronaldo batendo o recorde de ganhar na major, por exemplo, eu assisti as major, eu fico assistindo as major, eu falo, cara, eu fico assim, eu fico assim, querendo, eu falo, será? Mas aí, o pessoal fala, não, tenha paciência, sua hora vai chegar, tudo, tudo tem em seu tempo, tudo, tudo no tempo, então, por mais que eu tenha, que eu sou jovem ainda, para a maratona, eu tenho que ter muita paciência, eu tenho que ter muita paciência, eu tenho que focar na minha preparação, não queimar tanta etapa, que uma hora, uma hora vai chegar, por exemplo, ainda mais que os atletas agora de ponta, eles são, eu acho que 10, às vezes, quando eu vou correr, o pessoal fala, cara, o cara é mais 10, 10, às vezes o outro é 15, alguns são 20, mas 20 anos mais velhos do que eu com, eu com uma marca muito superior ainda, então, eles pegam, eles falam, eles falam, até lá no Quênia, eu falo, cara, vai se divertir um pouco, os caras falam, se diverte aí, treina tranquilo, aproveita, aproveita para fazer uma preparação, é, felicidade, morra com felicidade, às vezes tem alguns, lá porque lá no Quênia, a maioria deles, porque é totalmente diferente do Brasil, eles começam a correr depois dos 20 anos, lá no Quênia tem essa tradição, lá ninguém começa desde pequenininho mesmo, assim, às vezes os pequenininhos, eles sonham que um dia pode ser atleta, às vezes eles veem a gente passando lá correndo, eles veem a gente correndo, eles correm também junto, mas é depois dos 20, aí lá no Quênia, lá eles começam, eles chamam lá, que é uma frase dele, que ele chama de Kijana, Kijana lá, ele fala, isso aí é a, eles falam assim, isso aí é a, é a, é a Kijana da maratona. Cara, que bacana, cara, essa experiência que você está tendo no Quênia, essa troca de, de, enfim, né, de energia, de treinamento, de cultura, outras vivências, comida, eu vi você falando num outro podcast, que você tem uma comida lá que você gosta, agora, parabéns, cara, acho que você está no caminho certo, você é um cara que tem uma energia boa, e você, claro, tem velocidade nas pernas, e tem pulmões aí que aguentam fazer o que você faz, agora, eu não posso deixar de terminar aqui a conversa, antes de abordar um assunto aí que, é, o mundo inteiro quer saber, como é que é essa história desse visual aí, agora você está com um cabelo que eu ouvi dizer que é um cabelo nevado, eu não sei se é isso, é, em Tóquio você estava com outro visual, é a Grazi, que está aí te ajudando, ela que clareia o teu cabelo, como é que é isso, cara? Porque também você pode usar essa estratégia, né, Daniel, de mudando o visual a cada prova, porque o pessoal vai ficar confuso, será que esse é o da costa, é o outro da costa, da costa não, é o do nascimento, é o outro do nascimento, como é que é essa história aí do visual, cara, esse cabelinho, é nevado? esse que você está usando hoje? Não, na verdade, eu tinha pintado ele, eu falei para a Grazi, Grazi, eu quero fazer luzes, eu queria deixar preto e branco, aí eu fui deixar, não, eu ia deixar tipo preto e branco, preto e amarelo, aí a Grazi pegou e, que ela estava fazendo faculdade de estética, ela pegou, colocou a máscara em cima e, quando puxou, ficou desse jeito, eu falei, nossa, mas ficou top, ela falou, não, não era desse jeito que eu queria, porque ela tem o cabelo, ela fez luzes também, e foi aí que ela jogou um, jogou um amarelo em cima aqui, e o engraçado é que ficou muito diferente, né, porque quando eu fui correr em Valência, eu estava carequinha, e ninguém, não, e foi tão engraçado, que quando eu fui correr em Valência, o meu tio chegou assim, com o celular, que ele estava assistindo a minha prova, ele mostrou para a minha mãe, mostrou para a minha mãe, você sabe que mãe conhece o filho, e o meu tio olhando assim, falando assim, nossa, mas eu não estou vendo o Daniel, aí minha mãe falou, é esse daqui, é isso daqui, eu não sabia que a Grazi estava, a Grazi que está, que está, de vez em quando, a Grazi, até a Grazi corta meu cabelo, agora está, ela corta aqui dos lados aqui, ela dá uma, por exemplo, eu fui lá, dei uma parada lá, ela pintou de novo, mas aí o pessoal falou, nossa, o visual lá do, do brasileiro, é incrível, os caras começaram a falar, parece o Neymar, aí os caras, não, 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 que legal, meu, Daniel, vai lá, vai lá para o teu almoço, cara, com a Adidas, teu patrocinador, vamos falar aqui, e, você tem um patrocinador, você tem um patrocínio hoje, da, uma parceria com a Strava, da Rosana, um beijo aqui para a Rosana, e, e da Blue Logistics, né, a Blue Logistics, não é? Que é a, isso, tem mais alguém aí? Sim, a gente, a gente agora, está com a parceria aí, com a Malten, a Malten, que está, está disponibilizando a gente aí, nos suplementos, cara, suplementos dele, que legal, cara, uma das melhores agora, que está tendo aí no mercado, que estão fazendo aí, por exemplo, ela está com diversos atletas mundiais, agora, não só como de ponta, não só como também da, do atletismo, mas também como, tudo iniciou também na parte do ciclismo, né, tem aqueles caras que participam do tour. Exato, é, no, nessa prova que eu te falei, o Ironman do Havaí, o Mundial, eles eram patrocinadores, patrocinadores, inclusive, de alguns atletas que chegaram na frente, né, eu estou muito feliz, porque eu comecei, quando eu comecei a tomar o Malten, eu senti muita diferença, né, um, senti muita diferença, está ajudando bastante gente agora, no nosso, na nossa preparação, lá no treinamento no Ken, imagina, antes eu tomava, indo para a competição, hoje eu tomo no treinamento, tomo suplementos no treinamento, então, quando eu chego na prova, eu não sinto tanta diferença, isso aí, que bom, cara, então, parabéns, que você tenha muito sucesso, que 2023 seja um ano mágico, para você, e, se não for o ano, de uma vitória, numa major, se não for o ano, de um recorde, que seja um ano, aí, de muitos aprendizados, e, muita experiência, e, cara, obrigado mais uma vez, bastante saúde para você, mando um beijo para a Grazi, agradecendo aí, o Flávio, aí atrás, ele não está ouvindo, mas depois você agradece ele, e, cara, saúde para você, Daniel, saúde, alegria e felicidade. Muito obrigado, agora, até falando, acho que no próximo ano, o legal que tenha acontecido, eu fiquei muito feliz de ter, seria, seria, eu iria ficar feliz dos dois jeitos, né, assim, com a derrota, mas também com a, com a vitória, mas eu estou mais feliz agora, com essa, com essa derrota, agora que eu tive agora, na maratona aqui, de Nova York, que eu tirei de letra aquilo ali, então, agora viu que a minha performance está ótima, a gente está aqui no Brasil, estamos aqui em São Paulo, a gente está buscando suporte agora, horas para, para ver, fazer o check-up, para a gente fazer a performance agora, para retornar para o Kenner, eu quero também agradecer o pessoal da Neon lá, que está dando o apoio para a gente, está com um novo espaço ali no Ibirapuera, incrível, falo até para todos os atletas aí, que querem fazer recuperação, faz uma visita lá no espaço dele lá, que vocês vão ser bem-vindos, cara, e vai ter contato com diversos atletas, de diversos esportes lá, que a Neon está dando esse suporte para os atletas, de alta performance, e também quero, quero avisar também, que no próximo ano, vou ser bem objetivo, vou ser bem objetivo, vai? É, vai ser bem objetivo. Não pode falar ainda. Legal. Obrigado. Que bom, cara, obrigado então, Daniel. Tenha um ótimo dia aí, eu fico muito feliz de estar falando com você novamente, ainda mais que a gente sempre, a maioria das nossas entrevistas era totalmente diretamente do Kenia, e para mim é uma honra de estar falando com vocês, ainda estar fazendo esse podcast na endorfina. Para mim é um prazer, muito obrigado, cara. Obrigado, cara. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal, e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, 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 tchau Obrigado.